A jornalista Ana Guedes regressou esta segunda-feira à TV. A antiga pivô do noticiário do canal Dick Luiz de Baixo foi convidada do programa Você na TV para a rubrica O que é feito de. Durante a conversa com Manuel Luiz Golcha, recordaram um dos momentos que os dois protagonizaram durante a emissão do programa das manhãs no dia 31 de agosto de 2010. Eu dormiria com Ana Guedes, disse Golcha naquele dia. Tá bem. Mas eu teria medo do seu namorado, respondeu a jornalista. Golcha ficou sem palavras e o vídeo acabou por ser dos mais vistos na altura. Recorde-se que Ana Guedes tocou a TV e teleporta o canal em 2013. . .